Poderosa, poderosa. Nós tivemos grande ajuda das meninas na elaboração do material de divulgação. Muito bom, inclusive. Os vídeos, muito bons. Os cards também, maravilha. Parabéns, equipe. Só é o que a pandemia deixou de bom foi isso, essa aprendizagem tecnológica. Verdade. Nós estamos ao vivo. Começou já, pessoal, está ao vivo já. Ok. Bom dia a todos e a todas. Me ouvem? Se alguém puder colocar no chat como está o áudio. Me ouvem? Sejam todos e todas muito bem-vindas a esse nosso trabalho aqui em pleno sábado. Quem está em Recife, região metropolitana, um sábado chuvoso, que requer cuidado, mas que estamos aqui fazendo mais uma ação extensionista. Essa ação extensionista. Essa ação extensionista, ela tem um caráter interdisciplinar. Ela nasce a partir do diálogo de três professores que aqui estão. Eu, professora Cádio Tenório, sou responsável pela disciplina de Didática e Educação Física, na ESEV-UPE, a disciplina que está situada no quinto período. O professor Marcílio de Souza Júnior, que responde pela disciplina de Educação Física e Currículo, uma disciplina do nosso quarto período. E o professor Odai França, que responde pela disciplina de Políticas Educacionais no Brasil, uma disciplina situada no terceiro período. Todas essas disciplinas são disciplinas do curso de Licenciatura em Educação Física, ofertado pela Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. A partir de uma ação interdisciplinar e extensionista, os estudantes dessas três disciplinas, em trabalho conjunto, elaboraram essa mesa que nós iniciamos agora, denominada de BNCC, uma política curricular e suas implicações para a prática pedagógica dos professores de Educação Física e Escolar. A elaboração dessa atividade, ela vem se dando já há alguns meses, por dentro desses três componentes curriculares, e culmina hoje com essa nossa mesa, onde nós teremos a oportunidade de dialogar com dois professores. O professor, que os dois eu vou apresentar de forma mais detalhada logo a seguir, mas o professor Lene Garcia, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Fábio Cunha, que é professor de uma rede privada de ensino superior aqui em Recife, e também professor da Rede Estadual de Pernambuco. Então, nós teremos o nosso sábado pela manhã com o diálogo com essas duas pessoas que estão aqui para nos trazer um pouco de suas impressões, estudos, aproximações acerca dessa temática. Agradecemos a todos que aqui se fazem presente. pelo chat, identifico agora a professora Celita Farel, prestigiando nosso evento, agradeço a presença dela e de outros que a gente ainda não conseguiu identificar aqui no chat, mas temos vários alunos da graduação aqui, sinalizando sua presença. Passo a palavra ao professor Marcílio, para que ele possa dar boas-vindas a todos, e na sequência passo a palavra para o professor Odaí. Bom dia a todos e a todas. Nos reunindo aí como culminância de uma produção extensionista da universidade. A UPE há alguns anos aderiu à meta 12 do Plano Nacional da Educação e regulamentou a ação extensionista por via de uma curricularização e creditação na formação inicial. Temos tido inúmeras experiências e essa é uma experiência onde os alunos, junto com os professores, elaboram a ação extensionista, planejam, executam e avaliam. Então, estamos reunidos aqui com dois convidados, agradecemos já os aceites para debater um pouco sobre o tema. Desde já, obrigado ao professor Lênin, obrigado ao professor Fábio, obrigado à Cádia, obrigado ao Odaí pela partilha desse semestre. Sejam todos bem-vindos e vamos, em Recife está muita chuva, vamos enfrentar esse quase dilúvio e mantermos aí nossa atividade acadêmica. Um grande abraço a todos. Bom evento. Professor Odaí. Bom dia, professora Cádia, bom dia, professor Lênin, professor Fábio, Marcílio, eu acho que nós estamos aqui, assim, num momento muito ímpar, porque eu acho que é um desbravar, é uma possibilidade de extensão na licenciatura em educação física e na licenciatura no Brasil em uma proposta que o próprio nome diz, interdisciplinar, de parceria, de ousadia, e a todos os alunos, que também com todas as dificuldades, como Marcílio bem disse, faz mais de 24 horas que está chovendo no Recife, a água está aqui na porta de casa, os carros já começaram a boiar aqui no Upvida, Marcílio. Mas eu creio que a gente vive um momento, professor Lênin, professor Fábio, todos os estudantes, que nós temos que aproveitar as discussões em relação à BNCC, com muita seriedade, né, com muita maturidade, para que a gente descubra novos caminhos para a formação de docentes, só não na área de educação física, mas em todas as áreas de licenciatura. Então, para nós, um ótimo sábado, né, um ótimo momento de reflexão, e professora Cádia gostaria de falar, assim, em público, né, de agradecer pela sua liderança, que eu acho que se não fosse ela, não estaria aqui, é uma das competências necessárias, né, Marcílio, para essa atualidade do trabalho em equipe, e sempre a gente vai ter pessoas que se destacam em alguma área. Então, eu estendo a minha gratidão, que eu acho que a gente tem que reconhecer quando a gente faz parte de muita coisa, e ora a gente deixa uma coisinha ali e aqui sem dar um certo retorno. Então, para nós todos, um ótimo sábado, uma ótima aprendizagem significativa e coletiva para todos os alunos. Obrigada, professor Marcílio, professor Daí. Professor Daí também ocupa cargo junto à coordenação de extensão e cultura na nossa pró-reitoria, na UPE. Nesse momento, eu passarei a apresentar os dois professores que vão ficar à frente da mesa. Agradeço ao professor Marcílio, ao professor Daí pela partilha e a oportunidade de trabalho coletivo. Esclarecendo alguns dos estudantes, nós teremos a frequência desse evento junto com a avaliação. vai ser em um formulário só e ao fim, próximo ao fim da atividade, vai ser colocado o link para vocês no chat, tá? Então, a frequência e a avaliação, ela vai se dar a partir do mesmo instrumento. Reforço os agradecimentos que já fizemos em outros espaços ao professor Lene Garcia e ao professor Fábio Cunha. O professor Lene Garcia, ele é doutor e mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, é professor na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, trabalha com pesquisa em ciências sociais e humanas e humanas nos seguintes temas, Sociologia do Trabalho, Sociologia da Educação, Ensino de Educação Física e Estágio Escolar. E hoje vai nos possibilitar esse diálogo tão rico de uma temática relevante, atual e necessária para o processo formativo, tanto dos estudantes que estão no ensino superior, mas que possuem suas reverberações na prática pedagógica. O professor Mestre Fábio Cunha é mestre em Educação Física pela Universidade de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba, é especialista em Educação Física Escolar, possui licenciatura plena em Educação Física também pela ESAF UPE, é professor de Educação Física da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, desde 2006 até a presente data, participa de políticas de formação continuada de professores de educação física por dentro da Secretaria de Educação e atua como técnico pedagógico nessa mesma Secretaria de Educação. também atua em rede de ensino superior privada. Aos dois, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de partilha. Nós já fizemos um encaminhamento com eles, cada um terá de 30 a 40 minutos de fala. Eu vou ficar aqui como aguardando o relógio, só para garantir que teremos mais à frente a possibilidade de diálogo. Então, primeiro, o professor Lene vai fazer a sua fala, na sequência, o professor Fábio, e aí, quem tiver suas perguntas, à medida que os dois professores forem falando, já pode ir fazendo no chat, porque nossa equipe vai resgatando essas perguntas para, posteriormente, nós abrimos blocos de perguntas, tá? Mais uma vez, obrigado e desejamos a todos um excelente evento. Professor Lene, a fala está com o senhor. Muito bom dia, professora Cádia, professor Fábio, a todos os docentes da Universidade Pernambuco, da ESEF, professor Odair, professor Marcio. É uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme compartilhar com vocês o trabalho dessa ação extensionista das disciplinas de Educação Física e Currículo, com o professor Marcio, da disciplina de Didática e Educação Física, da professora Cádia Tenório, e da disciplina de Políticas Educacionais no Brasil, do professor Odair França. O tema implica mesmo muita seriedade, o máximo de radicalidade possível. eu, diante dessas pessoas que já vêm discutindo isso no Brasil, diante dos docentes da disciplina, caras e caros estudantes, eu acredito que a minha contribuição, e também diante do professor Fábio, né, que tem um lugar de fala do chão da escola, e, embora eu tenha origem e ainda não saí da escola, né, a gente trabalha na escola sempre com pesquisa, com aula também, com militância, a minha contribuição não é tão relevante quanto vocês tomarem as contribuições desses sujeitos, dessas pessoas, né, e quanto mais dos seus estudos. Então, nesse sentido, eu convido a todas e todas a fazer um estudo da BNCC, principalmente dos textos que estão publicados, daqueles textos que a gente tem, né, como texto de referência, especialmente da professora Celita Farel, do professor Marcio, do professor Marcos Leira, e outras e outras que vêm estudando esse tema a fundo, e participando das lutas políticas no Brasil há décadas, né, então, eu chego há pouco tempo, embora a classe trabalhadora seja, né, no auspício do capitalismo, ela já exista, então, eu acho que a idade de todos e todas nós é a mesma idade do passado, presente e futuro da classe trabalhadora, mas, enfim, no país que nós estamos, tem gente que já produz e luta nisso há muito tempo. Então, fazendo um recorte, já para dizer da minha, do lugar que eu ocupo, que é tímido e o lugar bem, né, mas, enfim, já que é para a gente debater e tentar produzir alguma reflexão e tentar colocar para vocês, principalmente estudantes, né, é que eu venho aqui fazer essa fala, né, dentro desse tempo que foi destinado. Bem, o tema da mesa é BNCC, uma política curricular e suas implicações para a prática pedagógica e professora de educação. Segue-se, portanto, a minha exposição. O primeiro fundamento que se deve buscar ao analisar qualquer fenômeno ou acontecimento social é investigá-lo em sua produção. Todos os processos e relações sociais se produzem nessa sociedade, ocultando os fundamentos da própria produção. Essa realidade social em que vivemos, no ato de se produzir, oculta os fundamentos e a essência da própria produção. A ocultação do real pela aparência é fenômeno sobre o qual se assenta o status quo dessa sociedade, que em si é desigual ou contraditório. Ou seja, interessa às classes dominantes que os fundamentos do real permaneçam ocultos e que a determinação de classe apareça aos nossos olhos embaçada, como um véu místico. Cumpre, porém, ressaltar que essa ocultação não se produz na cabeça das pessoas. Essa inversão da realidade que aparece encobrindo a essência, ocultando as determinações que a produzem, não é realizada na dimensão da consciência dos sujeitos humanos. Essa inversão, essa ocultação, se produz na materialidade mesma. Ela se produz, portanto, nas relações sociais em produção material da existência. Indivíduos produzindo isoladamente em sociedade é a aparência sob a qual se assenta um dos fundamentos de continuidade desse modo de produção. assim, o que nos aparece à primeira vista é a aparência enganadora e os fundamentos da produção da vida são ocultos aos olhos que só podem captar a aparência do real. Por essa razão, dentre outras não menos importantes, é que se faz necessário um método científico capaz de descobrir o real, retirar o seu véu místico, só as manhas metafísicas e mistificadoras. É nesse sentido que devemos nos reportar à base nacional comum curricular. O que será a BNCC em sua essência? No campo das políticas educacionais, temos um critério de verdade que se estende à totalidade dos fenômenos sociais, qual seja, a própria história. Nesse sentido, postulando que a história seja o critério de verdade, qual a história da BNCC? O que revela o seu itinerário histórico? Quais mediações se estruturam e lhe constituem como política? É aí que abre o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, feito esse primeiro fundamento, que é o qual seja, a educação física da BNCC enquanto atualização de um projeto piniquim de educação pública no Brasil. Pelos escritos do professor e grande intelectual do Brasil, Florestan Fernandes, e também pelos textos do professor Otaviani, a gente compreende que o Brasil, no conjunto das nações de capitalismo avançado e desenvolvido, se encontra como uma nação periférica dependente e que o capitalismo no Brasil possui feições de um capitalismo perverso. Nesse sentido, em relação aos países do eixo dominante do capitalismo, especialmente os países capitaneados pelos Estados Unidos, o Brasil entra no mercado internacional como uma nação subordinada. o seu itinerário histórico é, portanto, heterônomo e a guinada que a burguesia brasileira de senhor de terras para a burguesia brasileira, a guinada que a burguesia brasileira tomou no advento da própria Constituição enquanto classe, não é um caminho determinado por uma forma tradicional que se tem entre os países de Revolução Bruguesa. Mas, tendo este processo como fundamento, a instituição do trabalho como trabalho assalariado, a emergência e o surgimento das classes sociais e a instituição de um mercado capitalista, esses três fundamentos no ensaio de interpretação sociológica do Brasil, do Floresta Fernandes, a gente compreende então que o Brasil é um país e se constitui como um país de feições capitalistas extremamente desenvolvido. E este processo de instituição desses três pilares constitui, portanto, o processo de Revolução Burguesa no Brasil. Nesse sentido, o que precisamos recuperar é que essa guinada da burguesia brasileira na Constituição de si própria como classe e que ao mesmo tempo e na verdade se faz sustentada na Constituição da classe trabalhadora, não foi um processo que se constituiu com um protagonismo da burguesia brasileira e, portanto, da classe trabalhadora brasileira. Esse processo foi guiado de fora, tem um protagonismo exterior ao Brasil, ou seja, foi um processo determinado e heterônomo, determinado, portanto, por países do eixo dominante. Isso significa para compreendermos a BNCC um primeiro fundamento que logo mais nós vamos elaborar e eu procuro com isso fechar essas pontas. Deixemos isso portar em suspenso aí na exposição. Continuando, uma segunda fundamentação necessária para a gente compreender a BNCC é que devemos olhar para a sua produção. Uma outra lição que a teoria e a teoria que produz ciência na perspectiva do que é ciência que a gente trabalha nos deixa é compreender que é na produção que reside o segredo de todo objeto histórico e social, de todo fenômeno. dessa forma o surgimento da BNCC no Brasil está ligado a um arranjo internacional realizado pelas classes dominantes. E aqui eu gostaria de situar principalmente com nossos colegas militantes estudantes que todos e todas já somos que a gente trabalha com o conceito de surgimento e não de nascimento porque o surgimento necessariamente pressupõe um arranjo de forças aquilo surge o objeto social histórico ele surge como um arranjo das forças sociais que lhe produzem como fenômeno social diferente se a gente dissesse que a BNCC nasceu a BNCC não nasce ela surge bem nesse sentido esse primeiro fundamento né que eu estou postulando com vocês é que na produção reside o segredo de compreensão do destino e do itinerário da BNCC esse é o primeiro fundamento e em seguida junto com isso é que esse processo de surgimento da BNCC está ligado a um arranjo internacional realizado também fundamentalmente pelas forças dominantes dos países do eixo dominante do capitalismo internacional e portanto vejamos como né no ano de 2018 a organização das nações unidas para educação ciência e cultura a UNESCO conhecida de todas e todos realizou uma pesquisa que se chama precisamente análise comparativa dos quadros curriculares de cinco países Brasil Camboja Finlândia Quênia e Peru em 2018 a primeira questão que se deve ter em vista é por que a UNESCO estaria realizando essa pesquisa e a segunda curiosa é que nos seus achados de pesquisa que na minha hipótese já estavam pressupostos de encomenda observa-se que algo em comum nesses países estão elaborando projetos nacionais de reformas curriculares com a tentativa de humanidade nacional mínima que isso estava acontecendo no Brasil a gente sabe agora vejam que interessante isso também acontecia em Cambódia na Finlândia no Quênia no Peru um outro acontecimento importante ao qual quero me referir foi uma publicação que o professor Luiz Kajdi Treitas fez em seu blog que foi da Associação de Pais de Nova York que enviou uma carta ao governador apelando contra a iniciativa de convidar a fundação de Bill Gates para reimaginar a educação após a pandemia e aí eu vou citar a carta vocês me dê licença abre aspas como educadores pais e membros do conselho escolar ficamos horrorizados ao saber que você trabalhará com a fundação Gates para reimaginar nossas escolas após a crise do Covid Bill Gates e a fundação Gates promovem uma após outra iniciativa educacional fracassada causando enorme descontentamento nos distritos de todo o estado seja o esforço arrogante da fundação Gates na elaboração dos inválidos padrões como um cor núcleo comum curricular olha que de lá já vem o nome o nome não assim já vem de lá esse substantivo vamos dizer assim porque não pode dizer que é um conceito seja avaliação não confiável de professores vinculada a resultados de testes ou a coleta de dados que viola a privacidade dos estudantes por meio da corporação empresarial conhecida como Inbrum Iense a educação de nossos filhos tem sido colocada em risco repetidamente por suas e aqui está em aspas soluções não baseadas em evidências que foram implementadas sem a participação dos pais apesar da significativa oposição política Associação de Pais Nova York 2020 retomar agora eu falando de novo a ideia de organizar um núcleo comum curricular a entrega da educação à esfera privada e no caso de Nova York a tendência à educação básica acontecer pela forma de educação à distância que é isso contra o que os pais estão também escrevendo essa carta tal como os ventos da EAD no Brasil demonstram quantos acontecimentos não são isolados e reiteram determinações de um passado que está em pleno desenvolvimento esse tom comum também foi estudado pelo professor Liban quando analisa as políticas educacionais que os organismos internacionais como o Fundo das Nações Unidas Unicef para Criança o Banco Internacional de Constituição e Desenvolvimento BIRD o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento PNUD e também a Unesco desenvolveram para os países pobres após a carta de Jontinho os conceitos de aprendizagem e de educação vejamos isso como princípio são convertidos à lógica dos conteúdos e assim são convertidos e a lógica dos conteúdos é relaborado para se aprender questões importantes para a vida e aí nesse texto do professor Libani que é a dualidade perversa da escola no Brasil a produção me perdoa agora me escapar o nome a produção da dualidade perversa da escola pública no Brasil é algo assim a tese fundamental do Libani é que a escola se converte de lugar de conhecimento para o lugar de acolhimento social então sigamos essa é uma primeira fundamentação histórica que sintetiza a constituição da BNCC esses ventos internacionais quando percorre o terreno brasileiro das disputas da nossa formação social se faz constituído pela articulação do passado presente e futuro desse país o que em si já anuncia as linhas históricas de uma nação definitiva e aí no Brasil a gente está olhando agora que isso é algo que tese com alguns países e não por acaso com alguns países que são colocados localizados como os países periféricos entre em relação ao eixo dominante no Brasil ao estudar a BNCC em sua produção veremos com as contribuições dos principais intelectuais de nossa área que ela constitui e aí agora já é uma tese que eu estou trabalhando um novo ciclo da evolução burguesa no Brasil pela via autocrática de um golpe é que a burguesia regimenta seu processo societário tendo da educação um dos seus pilares de sustentação então vamos lá vamos entender como é que a BNCC se constituiu pela voz do Ministério da Educação pela voz daquilo que se coloca como oficial entre aspas milhões de aspas porque a história é de ser contada pela nossa voz pela voz da classe trabalhadora mas enfim no portal no portal que o Ministério da Educação se tiou todo o construto da BNCC e eu peço a vocês um pouco de paciência para ouvir isso tudo encontra-se o histórico da base que remonta desde a Constituição e eu acho isso interessante desde porque primeiro eu vou passar para vocês depois eu vou dizer o que isso me surge como como lógica de interpretação desde a Constituição de 1988 a lei de diretrizes e bases de 93 94 96 aos parâmetros elas se remetem também aos PCN de 97 de 98 e de 2000 se remete ao programa do currículo em movimento de 2008 se remete a Conferência Nacional de Educação a CONAI de 2010 se remete a aprovação das diretrizes curriculares para educação básica DCNs de 2010 se remete também por isso que eu pedi paciência a aprovação das diretrizes curriculares para educação infantil de 2010 aprovação das diretrizes curriculares para ensino fundamental de 2010 as DCNs para ensino médio de 2012 todos esses documentos todos esses movimentos segundo o que se põe no Ministério de Educação são processos que estão no engendramento da BNCC então continuando o plano nacional de alfabetização na idade certa de 4 de julho de 2012 o pacto nacional para fortalecimento do ensino médio de novembro de 2013 aprovação da lei que fundamenta o plano de educação o plano nacional de educação o PNE de 2014 a CONAI de 2014 também chegando por fim ao primeiro seminário para elaboração da BNCC que aconteceu entre os dias 17 a 19 de junho de 2015 quando é publicado pela portaria 5.9 a 2.17 de junho de 2015 designando uma comissão de especialistas para elaboração da proposta da BNCC esse conjunto de ordenamentos legais esse conjunto de documentos esse conjunto de movimentos que o Ministério da Educação coloca como sendo base como sendo linhas constitutivas da BNCC a mim aparece como a como a necessária justificação de algo que se faz tentando forçar a história pela força das letras dos documentos escritos porque se a gente pega e se a gente faz uma pesquisa isso é até tema para vocês se a gente faz uma pesquisa e procura compreender o processo de elaboração de produção de todos esses movimentos nós veremos a descontinuidade a fragmentação de todos esses movimentos que só cabem juntos porque estão lá no portal do mesmo Ministério então há que se ver se isso realmente se sustenta então a necessidade de colocar tantos ordenamentos legais tantos movimentos tantas cartas tantas conferências tudo isso para dizer que culmina a BNCC a meu ver é forçar a BNCC como sendo processo de uma construção democrática amplamente discutida que na verdade de acordo com o que a gente vai ver daqui a pouco o que eu vou expor não é bem assim na verdade é o oposto disso não é bem assim eu estou concedendo é o contrário disso então a tese que eu queria dizer para vocês não é bem uma tese mas uma ideia uma inspiração tímida indo humilde mas enfim é que todo esse conjunto de ações que o Ministério da Educação coloca no seu site para dizer que justificar sustentação histórica da BNCC é pura aparência tal qual eu estava dizendo em cima no nosso primeiro presunção bom no dia 16 de setembro de 2015 a primeira versão da BNCC é disponibilizada a partir dessa versão o MEC contou com a participação de pesquisadores que fizeram relatórios e pareceres críticos a essa primeira versão todos esses estão disponíveis no site da BNCC e pode ser material para futuros aprofundamentos o que importa agora é perceber que eu quero trazer com vocês que havia na elaboração da BNCC uma consulta e uma abertura certamente democrática para a construção dessa política educacional e aí eu começo a trabalhar agora já com autores que são com os quais eu construo essa compreensão que é exatamente o professor Marcilio Souza Júnior com o texto que ele escreveu junto com o professor Marcos Neia e aí abre aspas com a citação que eu trago em maio de 2015 116 pessoas foram convidadas para trabalhar na função da primeira e segunda versões da base nacional comum curricular o grupo foi composto por professores de educação básica indicados pelo conselho nacional de secretário de educação e pela união dos dirigentes municipais de educação representando todos os estados da federação e pesquisadores vinculados a 35 universidades constituir a equipe de educação física seis professores de educação básica seis professores universitários sob a coordenação de um assessor e também de um professor de ensino Neira Souza Júnior 2016 página 187 depois eu posso polivizar o link desses textos mas eu acredito que você já conhece ainda nesse texto os autores mencionam que a construção da BNCC estava até o momento se construindo um processo democrático amplamente divulgado com participação efetiva dos sujeitos que colocaram a discussão e ao debate os autores citam inúmeras reuniões seminários eventos nos quais professores de educação superior de educação básica dentre outros profissionais ligados à educação participaram e demandaram sugestões críticas Neira Souza Júnior apontam que a primeira versão do documento ficou disponível para a consulta pública e contou com importantes e numerosas contribuições inclusive contando com o protagonismo da comunidade houveram cadastros individuais de pessoas interessadas escolas entidades comparecer sugestões destacando-se olha só quantas entidades instituições associações participaram Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação a COMPED Associação Nacional de Política e Administração da Educação a ANPAI a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação a CNTE a Sociedade Brasileira de Física a Sociedade Brasileira de Currículo a BDC a Associação Nacional de História a ANPU o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte a CBC e a Revista Currículo da PUC além disso tivemos a criação do alto denominado Movimento pela Base Nacional Comum que aglutinou reuniu uma experiente equipe de pesquisadores que analisaram profundamente a primeira versão da BNCC e externaram as suas impressões em eventos organizados especialmente para debater o texto abre aspas de novo com o texto do professor Marcinho Sousa Júnior do professor Marcos Neide olha o que está escrito a imprensa a imprensa não fez por menos os jornais de grande circulação dedicaram matérias e editoriais foram criados grupos nas redes sociais e transmitiram-se entrevistas com especialistas pela televisão aberta e fechada na esfera política algumas secretarias estaduais e municipais organizaram debates a comissão de educação da Câmara dos Deputados realizou um seminário com a participação de representantes de variáveis segmentos da sociedade mesmo após tantas discussões há muito o que dizer se o que está em pauta é um documento oficial que orientará os currículos pelo Brasil a forma nos próximos anos que está nas próximas décadas é fundamental que seja esmiuçada ao máximo receba novas contribuições e possa consolidar um projeto educacional verdadeiramente democrático bem continuando publicada a versão preliminar da BNCC um intenso e caloroso debate ganhou as páginas dos jornais grupos conservadores e progressistas se posicionaram contrários ao documento para os primeiros o texto estava muito aquém do que seria desejado em termos de aquisição de conhecimentos o segundo grupo também criticou o acanhamento da proposta esperava um documento mais engajado sem qualquer espécie de assino ao mercado ou as políticas neoliberais engrossaram o couro das críticas das entidades científicas dos movimentos sociais desorganizados das organizações não governamentais ligadas à educação fecha aspas num tempo em que os ventos de elaboração e construção da BNCC apontavam e inflaram a ampla participação o movimento inspirava a comunidade acadêmica escolar e política em torno da temática com certo consenso em prol da defesa da educação pública e gratuita socialmente o Brasil vive neste conjunto de ações uma guinada política política à direita um golpe de estado tem isso desfecho de um golpe de estado deflagrado e executado todo esse processo é convertido numa tomada de decisões que praticamente desconsidera todo o trabalho dos sujeitos partícipes privilegiando a iniciativa privada e atualiza a tomada de decisões pelo alto nesse sentido quando eu disse para vocês que a gente deixaria lá em cima na nossa cabeça aquela questão que eu trazia do Floresta Fernandes do Otaviário é ir aqui é nesse momento em que a gente percebe a vocação do estado brasileiro principalmente o novo ciclo de revolução burguesa se organizando no Brasil e o processo disso se dá constituindo e reorganizando a totalidade significativa das ações públicas e privadas no Brasil a aguinada conservadora e regressiva da classe burguesa então nesse sentido esse processo ele não cai como um céu azul como um raio no céu azul ele não vem do nada esse processo ele é tributário da formação histórica que a nação brasileira do nosso itinerário causando uma distensão entre a sociedade civil e a sociedade política e confirmando a vocação bonapartista do estado brasileiro que repõe e desenvolve os padrões de dominação externa esse processo logo após a deposição do impeachment do golpe da presidenta ex-presidenta Dilma Rousseff e a consequente assunção de Michel Terme tem-se a retomada das ações do governo de corte restritivo de corte autocrático na área da educação física aí o professor Marcos Garcia Neira já escreve um outro texto e afirma a seguinte tem a seguinte afirmação abre aspas para vocês verem o movimento nós estamos estudando pesquisando investigando e analisando a produção da BNCC abre aspas frustrando os setores que clamavam pelo diálogo o Conselho Nacional de Educação promoveu audiências regionais de difícil acesso e em dezembro daquele ano aprovou o documento sem alterações significativas que foi na sequência homologado pelo ministro da educação conforme o André da Carvalho os professores não assumiram a postura combativa e questionadora com relação ao que está posto restará tão só preparar os espíritos para as consequências para a cultura da sociedade brasileira busca alimentar o debate em torno dos riscos de sua implantação sem a devida crítica e assim colaborar com aqueles que pelo país afora preferem resistir a sucumbir aos ditambos de uma proposta que não dialoga com o atual estágio dos conhecimentos sobre o ensino do componente fecha aspas a vocação já sou eu falando novamente a vocação autocrática do Estado burguês se alinha com uma burguesia que deve se curvar para quem está acima dela e exercer o poder de forma ultraviolenta e perversa contra quem lhe sustente nessa cena histórica ao revelar sua debilidade enquanto elite risórdia a burguesia brasileira expõe sem conta ao capital mas frutificando sua incapacidade de instaurar um projeto nacional democrático agressividade violência e autocracia burguesa é a forma elementar de sua condução no Brasil que se traduz na história por golpes sucessivos sempre que necessário um novo desfecho da revolução burguesa no Brasil sempre necessário de se atualizar face aos seus limites históricos de manutenção da hegemonia sabendo desses fundamentos históricos de produção da BNCC o que temos enquanto versão final do documento é uma elaboração frágil e fragmentada ser uma lógica interna curricular consistente a organização dos conteúdos dos objetivos se realiza como uma miscelânea eu espero que vocês e aqui não não estava suposto que eu fizesse isso vocês entrem leiam o arquivo da BNCC e entendam a partir daquilo o que as autoras o que os autores estão dizendo porque ao estudar os autores fundamentais da teoria do currículo os principais intelectuais de educação científica faltado pelos princípios de ciência que anunciamos no início dessa exposição dessas análises sobre BNCC que nos chega quase como uma denúncia ante e quanto a organização curricular proposta pela base em relação ao que ela é regressiva diante das possibilidades que a educação física já acumulou historicamente tanto de produção no campo da ciência como de produção quanto movimento organizado no campo da produção curricular da política curricular que se pensa a escola para caminhar com já para tentar um ensejo de conclusão vou trazer mais algumas passagens para a gente ter ideia dito isso tudo compreendido esses fundamentos de como a BNCC se construiu que estudar e compreender ela a gente compreende na sua produção e que na produção da BNCC a gente conseguindo desvendar quais os processos estruturas fundamentais ocultos da BNCC que lhe constituíram a gente descobre a gente anuncia qual o seu destino e seu itinerário histórico agora nós vamos pensar um pouco sobre como isso implica a prática pedagógica da educação física e aí é que a gente tem as principais questões que desvelam qual é a real situação que nós temos adiante ou seja vamos pegar um texto vamos continuar aqui com a exposição que o professor Marcos Garcia Neira traz para manter uma lógica interna também de lugar de busca vejamos uma das primeiras questões que o professor Marcos Garcia Neira e eu estou trabalhando com o texto dele que se chama incoerências e inconsistências da BNCC de educação física está na revista brasileira de ciências do esporte se eu não me engano foi publicada em 2020 esse texto vocês peguem lá a gente pode ler com calma não foi em 2018 isso o texto é em 2018 vejamos quais são os problemas que a BNCC traz e tendo esses problemas o que a gente vai ter na prática pedagógica e só para vamos lá uma das primeiras questões que o professor Marcos Garcia Neira coloca o desequilíbrio na distribuição dos objetos de conhecimento e principalmente nas habilidades pode induzir o professor a dedicar tempos pedagógicos distintos para cada unidade temática que surpreendentemente o esporte figura hegemônico num documento suscitaria a justiça curricular caso o ordenamento fosse paritário ou seja a primeira questão que não na exposição do Marcos traz que eu gostaria de trazer para vocês é a já anunciada injustiça já anunciado desequilíbrio do esporte como conteúdo das aulas de educação física isso a professora Michele Ortega já traz desde a sua tese de doutorado nas pesquisas que ela fez em 97 ou seja é uma é uma questão que na área da educação física nossos e nossas intelectuais militantes pessoas que preocupadas com aquilo que se tem como consequente coerente no áudio da escola já anunciam como um limite histórico da nossa área isso traduzido em um documento um documento como a BNCC que reitera atualiza esse passado que não passou da educação física na sua versão final é regressivo ante as possibilidades históricas já existentes de avanço da nossa área enquanto componente curricular esse aí é um problema fundamental um limite que faz dela regressivo seguindo um outro limite citando o professor Marcos na BNCC as unidades temáticas de brincadeiras e jogos danças e lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais das esferas sociais mais familiares localidade e região às menos familiares esferas nacional e mundial em ginásticas organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade dessas práticas e nas suas características em esportes a abordagem recai sobre sua tipologia modelo de classificação enquanto práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana e natureza eis aí uma distinção uma distinção não uma 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 quebra de lógica que aí o professor Marcos vai refletir e vai nos trazer agora a seguinte questão quando isso chega para nós que estamos na escola pública e na educação física ele diz abre aspas o professor poderá perguntar por que nos anos iniciais a lógica adotada para distribuir os objetos de conhecimento dos jogos brincadeiras danças e lutas é a proximidade geográfica do contexto comunitário para o mundo o que levou a separar aquelas de matriz africana e indígena as crianças do primeiro e segundo anos não sabem que as lutas existem nem tão poucos que as práticas corporais de aventura ou jogos eletrônicos os estudantes de oitavo e nono ano não jogam nem brincam por que o critério geográfico não foi empregado na definição dos objetos de conhecimento dos esportes ginásticas e práticas corporais de aventura por que nos anos finais a distribuição referente às danças foi modificada coloquemos no lugar do professor para que seus alunos desenvolvam habilidade tal tem uma habilidade lá com os números ele está pegando como exemplo uma habilidade mas isso serve para a gente analisar o contexto como um todo da BNCC por isso que eu estou colocando dessa forma me concedam a possibilidade de fazer isso peço licença podia trazer a BNCC explicar certinho mas enfim eu caminhei por esse lado então continuando abrindo aspas com o professor Marcos Garcia Ney coloquemos no lugar do professor para que seus alunos desenvolvam habilidade tal ele deverá tematizar nos dois primeiros anos do ensino fundamental brincadeiras jogos e até mais práticas corporais no ano seguinte as crianças deverão experimentar criar e fruir todas as danças e no último espera-se que os estudantes concluam o ensino fundamental capazes de identificar os elementos técnicos técnicos táticos e diferenciar uma quantidade de modalidades esportivas com base na lógica interna se na primeira situação o período disponível para as aulas de educação física é insuficiente a segunda requer muito mais tempo e condições e na terceira o nível de exigência torna essa proeza inalcançável para muitos professores e quiçá para os estudantes parece inegável que a junção de duas ou mais dimensões do conhecimento ou objetos em uma mesma habilidade tornou-a incompreensível ou inalcançável o último ponto a ser considerado é o desinteresse com a proposição de habilidades que problematize a produção das diferenças com relação às práticas corporais seus representantes o atual estágio de conhecimento sobre o assunto tornou possível compreender as práticas corporais como textos da cultura impregnado pelos marcadores de classe gênero etnia religião etc não é à toa o repúdio ou a exaltação a certas manifestações com base nos grupos sociais que a criaram e recriaram em função disso desconstruir as representações pejorativas é responsabilidade de uma educação física inserida na área de linguagens tomo como exemplo as experiências narradas por Oliveira Júnior Neves 2017 Martins e Silva 2017 as quais tematizaram respectivamente a ginástica rítmica o maracatu as danças brasileiras e a capoeira durante os trabalhos por diversas vezes problematizaram o modo como as crianças enunciavam as práticas corporais ou seus representantes em geral os discursos mostraram-se essencialistas ao fixar e depreciar a ginástica rítmica enquanto manifestação feminina o maracatu como coisa do demônio e o funk e a capoeira como produtos que veiculam valores inadequados então ao pegar o texto final da BNC-5 estabelecido e aqui eu estou trazendo para vocês uma lógica de análise que o professor Marcos Garcia nele eu estou concedendo a ele a autoridade de fazer isso e não vou discutir exatamente a análise que ele faz eu teria alguns apontamentos sobre essa questão de marcador de classe gênero porque na compreensão que eu tenho classe gênero etnia não ocupa o mesmo lugar na sociedade são determinações sociais na minha compreensão e da teoria quanto ao trabalho existem determinações mais determinantes do que outras determinações mas isso não é conversa para agora eu só queria ressaltar mas feito esse pequeno reparo que é tão somente para mim enfim não determina nem demérito na minha análise nem de qualquer que seja continuando ao ter esse texto extremamente miscelâneo bagunçado sem uma lógica interna a explicação disso a gente encontra lá na produção a explicação do porquê que a nossa BNCC a BNCC da Educação Física chegou como chegou não é por acaso se vocês observarem bem quem são as instituições as associações que tomaram lugar e fizeram valer a sua perspectiva de organização curricular para o texto final da BNCC vamos nomear algumas organização para cooperação e desenvolvimento econômico OCDE Banco Mundial a ingerência de certas instituições como a Fundação Lema Instituto Ayrton Senna Instituto Natura Fundação Maria Cecília Maria Cecília Souto Vidigal Instituto Unibanco Fundação Itaú Social Fundação Roberto Marinho Fundação SM Itaú BBA No campo pedagógico empresarial nós temos os seguintes grupos Centro de Estudos e Pesquisas Educação Cultura e Ação Ação Comunitária Sem PEC e a Comunidade Educativa Sedac Laboratório de Educação financiadas por grandes bancos e grupos econômicos tais como Itaú Unibanco Bradesco Santander Votorantim Carioca Engenharia É desse grupo é desse lado da história que ficou a BNCC e é interessante que ela não aponte para um projeto histórico é interessante que a BNCC e eu estou terminando agora se constitua como um arranjo e um complexo de conteúdos e proposições que não aponte para um projeto histórico de avanço dos interesses da classe trabalhadora porque ela está sintonizada e ela está produzida pelos princípios desse grupo que detém hoje o poder do capital financeiro o capital econômico industrial no Brasil nesse sentido é que a gente sabe agora com quem que nós professores e professores da escola pública do chão na escola estamos nos enfrentando nesse sentido só para terminar concluindo a minha fala e já agradecendo a gente não deve achar que o desânimo é nosso a gente não deve achar que a falta de energia é nossa a gente deve saber que todos esses processos que chegam na escola chegam pelas nossas costas por relações fetichizadas e ocultas é que a gente lida diuturnamente na escola precisando e necessariamente tendo que ter uma postura combativa para que a gente mantenha o fundamento de um projeto histórico transformador e que saia também ainda o tópico revolucionário na escola pública brasileira com isso eu concluo minha fala agradecendo a escuta a paciência eu sei que foi cansativo em determinado momento mas se tratando de uma condição de disciplinas eu fiz aqui mais ou menos um estudo de pesquisa bibliográfica junto com estudantes trabalhando com todas e todos muito obrigado Cádia muito obrigado a todos a organização aos três professores Odair Marcy e a todas e todos estudantes a quem nos acompanha continuo valeu muito obrigada professor Lene daqui a pouco a gente retoma com sua fala a possibilidade de pessoas colocar no chat perguntas e a gente vai para o bloco de perguntas logo após a fala do professor Fábio nesse momento chamo o professor Fábio para fazer sua exposição e lembro a ele que ele tem de 30 a 40 minutos o professor Lene foi bem pontual no horário passo para o professor Fábio para que possa fazer sua fala e na sequência a gente estabelece o diálogo entre os dois que aqui estão presentes pronto bom dia a todos e a todas a professor Marcílio a Cádia agradecer a professor Lene agradecer essa palestra maravilhosa do professor Lene que é bom é um stream que fica gravado muito boa a sua participação acerca da BNCC e agradecer o convite de Cádia e também a ordem das palestras primeiro mais essa questão mais teórica e agora algo mais no chão no chão da escola como a BNCC ela chega aí no chão da escola desde a dissertação lá de mestrado a gente discute sobre essa distância entre a teoria da prática entre o saber e o fazer entre o que está no currículo e o que acontece lá na prática pedagógica e parabenizar aí no caso da educação física todos os professores aqui da rede estadual né que já participando como professor formador desde lá 2009 2010 e hoje né estou como formador também e estou próximo ao professor e também nesses 2006 para cá eu entrei no concurso mas desde 2002 né que eu sou lá da prática pedagógica e algumas fotos que vocês vão ver aqui na projeção está aparecendo a projeção Kádia Kádia isso isso obrigado pronto muito bem só para testar aqui ok muito bem então obrigado obrigado veja falar de política curricular muito bem pode pode voltar um pouquinho falar de política curricular para mim é um é um desafio né é um desafio mas aí quando eu falo a questão de currículo né do currículo aí a gente consegue aproximar mais aí os conceitos e trabalhar mais essa questão aí do currículo então para falar de política curricular eu vou falar um pouco lá do chão da escola do projeto político pedagógico né projeto político pedagógico como diz lá né e o Malan Castro veiga cada professor na sua prática ele vai demonstrar esse projeto político pedagógico e eu posso afirmar que esse projeto político pedagógico do professor ele que faz a diferença porque você tem lá o currículo as mudanças do currículo né como o professor Lenin falou muito bem as mudanças vão depender de quem está na gestão a gestão que vai utilizar aí o currículo em prol dos seus ideais isso aí já ficou claro né ficou claro quando o professor falou de 2015 quando começou a questão da BNCC começa ela não nasce como o professor falou mas ela começa ela surge aí em 2015 já já como um documento e numa gestão depois né na gestão de Michel Temer ela já vai assumir outras né outras funções outras ideias vai assumir vai ter outra cara então a partir disso aí a partir do do projeto político-pedagógico do professor que ele vai lá no chão da escola né ele vai no chão da escola fazer essa essa diferença ok pode passar pode passar então vejam é nessa minha fala a gente vai abordar a gente vai abordar a princípio né o documento em si que ele está posto para o ensino na educação básica só o ensino infantil e fundamental né anos iniciais e anos finais e para o ensino médio a educação física não aparece mais enquanto componente curricular ela aparece enquanto estudos e práticas como o professor bem falou mas olha deixar claro para vocês que esse estamos falando aqui não estamos falando aqui do da BNCC o documento em nível nacional que segue a mesma abordagem de educação física lá dos PCNs de 98 a cultura corporal de movimento tem algumas mudanças e hoje vai falar das práticas corporais hoje o objeto o objeto da educação física a partir da da nova BNCC ela passa a ser as práticas corporais entendendo essas práticas corporais do ponto de vista mundial né do ponto de vista mundial não de uma cultura apenas de uma cultura local mas do ponto de vista mundial então a partir daí né a gente sai do que a gente conhecia aqui em Pernambuco por exemplo da cultura corporal né que traz os jogos ginásticos esportes luta dança a gente traz vem para uma concepção que não é nova né como eu falei já lá de 98 essa concepção ela traz aí a cultura corporal de movimento né com as práticas corporais e deixar claro para vocês isso estamos falando do documento nacional em Pernambuco nós seguimos né aí a BNCC nacional só que acrescentando as características de Pernambuco então quem fez o documento de Pernambuco no caso a Secretaria aqui da Educação fez o documento de Pernambuco trazendo as características e fazendo as modificações necessárias a partir da concepção aqui de Pernambuco eu vou dar apenas um exemplo relacionado ao jogo eletrônico que o professor falou né os jogos eletrônicos que aparecem no na BNCC apenas no sexto e sétimo ano não aparece no oitavo e no nono por exemplo aqui em Pernambuco no documento que foi feito a partir da BNCC aparece lá o jogo né os seis tipos de jogos a classificação de jogo popular esportivo de salão sensorial teatral e cooperativo aparece nos quatro anos do ensino fundamental e no ensino médio que né o documento de Pernambuco já está pronto foi publicado o ano passado em 2021 traz os conteúdos da educação física no primeiro e no segundo ano do ensino médio a partir aí da formação geral básica que a gente vai discutir um pouco mais à frente ok só para dizer isso que Pernambuco né segue lá traz a BNCC mas apresenta acrescenta as particularidades aqui aqui de Pernambuco então como vocês estão vendo aí né a gente a BNCC os fundamentos do componente educação física a gente tem isso aí falando do ensino fundamental né já vista que no ensino médio a educação física ela não aparece ela vai entrar na área de linguagem que a gente só vai ver aqui em Pernambuco isso quer dizer que outro estado por exemplo pode dizer não a gente não quer educação física mas no ensino médio não pronto porque isso é uma questão do estado em nível nacional não tem educação física no ensino médio então o ensino da educação física passou a tematizar as práticas corporais como eu falei na escola concebendo-as como um conjunto de práticas sociais centradas no movimento então essa questão do movimento lá na BNCC traz um verbo bastante interessante que é o fruir esse fruir você olhando lá no dicionário quer dizer tirar proveito de e eu só posso tirar proveito de se eu experimentar então a importância do movimento que se traz aí é que o aluno não vai dizer ah eu estou com cabeça eu não posso eu estou com dor de cabeça eu estou com problema eu não posso fazer então pela orientação curricular o aluno ele precisa fazer ele precisa fruir o movimento ele precisa experimentar as práticas corporais então onde destacam-se três elementos fundamentais a essa prática pode passar esses três elementos que são fundamento aí né dessa nova concepção aí da educação física então apresentam como elemento essencial o movimento corporal então o movimento corporal é o elemento essencial aí nessa nova concepção possui uma organização interna de maior ou menor grau pautada por uma lógica específica ou seja cada movimento possui uma organização interna por exemplo o vôlei tem uma organização interna como o seu próprio funcionamento né e por último são produtos culturais vinculados com o lazer entretenimento e o cuidado com o corpo e a saúde então o que você vai fazer dele por exemplo você vai utilizar o vôleibol para o seu lazer você vai ser um atleta de vôleibol por exemplo ok e a questão de saúde você vai praticar o vôlei para melhorar a sua saúde assim por diante pode passar então vejam que quando eu falo de cultura corporal é tem a base lá em Demerval Saviani né quando ele faz lá a prática social né parte da prática social problematização instrumentalização catarse e volta a prática social que né o coletivo de autores vai dar uma sintetizada vai falar de ação reflexão ação ou seja numa onde a teoria e a prática elas não se separam são contraditórias mas fazem parte de um todo então eu vou chamar lá na no miudinho lá na prática pedagógica onde o professor que tem essa escolha ele tem essa escolha né a forma que ele vai trabalhar lá no chão no chão da escola por exemplo na abordagem da aptidão aptidão física e promoção da saúde né esse miudinho lá no chão da escola eu vou ter aquecimento exercício e volta calma é uma opção é a opção do professor é a opção do professor aquecimento exercício e volta calma esse miudinho nessa nova concepção aí da cultura corporal de movimento nós temos essas dimensões do conhecimento né que é lá o miudinho então nesse miudinho eu tenho a experimentação dimensão do conhecimento né é originada pela vivência das práticas corporais que é justamente o fruir o experimentar é uso e apropriação né conhecimento possibilita ao estudante ter condições de realizar uma prática corporal de forma autônoma fruição que é justamente desfrutar da realização de uma determinada prática corporal reflexão sobre a ação conhecimentos são originados na observação e análise das próprias vivências construção de valores morais éticos análise leitura da realidade compreensão compreender a realidade para si e protagonismo comunitário atuante na comunidade então eu tenho uma síntese do que seria ação reflexão ação aí nessa dimensão do conhecimento baseado aí na BNCC pode passar então eu tenho aqui a distribuição dos conteúdos no ensino fundamental lembrando que a educação física ela vai aparecer com o professor de educação física esse é o é o contraditório vai aparecer a partir do sexto ano vai partir do primeiro ano do ensino fundamental anos iniciais até o quinto ano o professor que atua lá com educação física é o professor de magistério o professor que vamos chamar de polivalente em algumas prefeituras e na rede privada que nós vamos ver o professor o professor aí de educação física na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais mas eu tenho aqui a organização dos assuntos jogos e brincadeira esporte ginástica práticas corporais nesse quadro aí organizado a distribuição né dos dos anos primeiro e segundo ano né terceiro ou quinto ano pode passar depois sexto e sétimo ano e oitavo e nono ano lembrando que a luta né como o professor Leni falou a luta só vai aparecer a partir do do terceiro ano né a partir do terceiro ano que nós vamos ter esse conteúdo luta é como vocês estão vendo aí sexto e sétimo ano jogos eletrônicos lembrando que essa né é a organização que traz a BNCC então no ensino fundamental ela continua enquanto componente curricular né no ensino fundamental o que vai mudar só é essa concepção né de cultura corporal para práticas corporais e na questão do esporte como o professor falou também o que vai mudar é a classificação né eu tinha esporte individual e coletivo eu vou ter uma classificação que vai ser mais abrangente essa classificação mais abrangente ela vai dar conta do mundo né do mundo todo por exemplo esporte de taco né esporte esporte de rede é quadra dividida eu posso falar do vôlei do tênis mas eu posso falar também do sapata crawl que é um esporte lá da Tailândia né esporte de taco eu posso falar do beisebol e também lá do cricket né do golfe então vai amplia né essa questão aí das práticas corporais ela vai ampliar e no caso da ginástica como o professor também falou eu tenho ginástica de condicionamento físico eu tenho ginástica de consciência corporal né são conteúdos que foram acrescentados aí as danças urbanas né as danças urbanas e no inglês aí um street dance semana passada fiz uma formação com professores né lá da Grede Palmares utilizando justamente o break né o break e a capoeira então é o que vai realmente proporcionar ao professor lá né lá na ponta lá na prática pedagógica é justamente a questão da sua formação inicial e a sua formação continuada pode passar então nós temos aí esses livros didáticos de educação física esses livros didáticos de educação física eles não foram disponibilizados aos alunos eles chegaram lá em 2019 para o professor chegou um exemplo desse em cada escola né eu tenho aí primeiro e segundo ano terceiro ao quinto e do sexto ao nono ano então esses esses livros didáticos eles foram feitos a partir da BNCC a partir da BNCC então no caso o assunto jogos só tem lá no sexto sétimo ano os jogos eletrônicos e essas fotos que vocês estão vendo aí são fotos a partir desta materialização eu estou aí no oitavo ano com o assunto ginástica de consciência corporal a necessidade que o aluno tem de experimentar a aluna né a aluna chega pra mim a estudante chega pra mim diz professor a educação física que a gente faz aqui as meninas ficam aqui nessa árvore fazendo o passinho e os meninos jogando futebol aí a gente vai tentar né nessa questão não de convencer mas de mostrar pra estudante que existe a necessidade de dar experimentação do conteúdo que a educação física é um componente semelhante aos outros componentes curriculares que tem conteúdos tem conhecimentos que o aluno precisa experimentar precisa fruir aí vocês estão vendo aí o aluno né experimentando experimentando aí esse conhecimento aí que é no caso a ginástica pode passar veja aí baseado no livro né eu passei o aluno ele não recebeu o livro didático mas aí está em pdf o aluno recebe o pdf e faz em grupo a pesquisa sobre a ginástica de consciência corporal faz a pesquisa apresenta e vai lá experimentar esse assunto então embora a gente possa dizer não a gente está no currículo ele está com enfoque tradicional voltado para o capitalismo para isso mas mas o que vai fazer a diferença é o professor veja que o modelo de aula que vocês estão vendo que foi no caso minha última prática pedagógica lá no chão da escola no início da pandemia né antes de 18 de março é utilizando utilizando o currículo de Pernambuco no caso utilizando o currículo de Pernambuco que foi feito a partir da BNCC mas o conhecimento está sendo trabalhado aí na teoria e na prática na teoria e na prática então eu continuo afirmando né que quem faz a diferença é o que vai fazer a diferença é o projeto político e pedagógico do professor porque é político porque o professor ele tem uma escolha ele tem uma escolha a fazer e é pedagógico porque tem a ver aí com a prática pedagógica pode passar então nós chegamos aí a questão da na na BNCC do novo ensino médio né do novo ensino médio trazido aí nas 600 páginas né nas 600 páginas da da BNCC traz aí o o novo o novo o novo ensino médio então independente de concordar ou discordar a gente vai apresentar né como está organizado o ensino médio depois eu vou apresentar um pouco como está aqui em Pernambuco tanto o ensino fundamental quanto o o ensino médio respeitando aqui o tempo o nosso tempo ok então é a partir essa questão das leis dos documentos aí o professor falou muito bem né falou muito bem apresentou aí a história até chegar aí nessa nessa concepção mas nas nas aulas né que eu ministro lá na na faculdade eu sempre digo isso que quando o governo ele assume a primeira coisa que ele faz é trocar o secretário ou o ministro de educação porque vai colocar no currículo as suas ideias então isso aí está claro né e vocês aí enquanto estudantes vocês já vocês sabem disso né que quem está fazendo ali o o documento né quem está à frente disso aí vai colocar as suas ideias ok então a educação física ela dá um retrocesso aí de 1961 a 1977 e ela fica enquanto práticas estudos ela é uma prática vai ficar uma prática facultativa e ela se enquadra aí no artigo o artigo 10 né enquanto estudos e práticas então os estudos e práticas destacados no inciso 9 né do parágrafo 4 devem ser tratados de forma contextualizada e interdisciplinar podendo ser desenvolvidos por projetos oficinas laboratórios dentre outras estratégias de ensino e aprendizagem que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas então aqui em Pernambuco né aqui em Pernambuco é a educação física é ela entra na área de linguagem códigos né aliás área de linguagem e suas tecnologias e na formação geral básica os conhecimentos estão lá no primeiro e no segundo ano quem né quiser acessar está lá no site da Secretaria da Educação você entra no site da Secretaria e clica lá em novo currículo do ensino médio né você clica e vai você vai ter todo o material o material disponível é o currículo de Pernambuco os portfólios né e alguns textos das unidades curriculares ok pode passar então essa lei aí 13.415 de 2017 que vai alterar a LDB né propõe nova organização dos currículos dos currículos do ensino médio com a flexibilização do ensino médio ampliar progressivamente a jornada escolar deste nível de escolarização de ensino cria política de fomento a implementação de escolas do ensino médio em tempo integral pode passar então nós temos aí de 2.400 horas vai passar para 3.000 né 3.000 nos nos 3 anos do ensino médio nessa divisão que vocês estão vendo aí 1.800 1.800 1.800 horas para a formação geral básica e 1.200 horas para os itinerários formativos ok sendo no primeiro ano 800 para a formação geral básica e 200 para os itinerários 600 no segundo ano e 400 e 400 e 600 ok além disso nós temos o projeto projeto de vida né as diretivas as unidades curriculares investigação científica e tecnologia e inovação inclusive esses dois materiais já estão lá no portal então no primeiro ano do ensino médio agora em 2022 que começou a ser implementado aí o novo ensino médio e já em 2024 no Enem vai ser feito a partir dessa dessa mudança eu vou ter o primeiro dia que vai ser português vai ser redação e formação geral básica e no no outro dia vai ser o itinerário formativo que o aluno escolheu mas né humanas pode passar pronto aí a gente já falou a questão da carga horária né 2.400 horas para 3.000 horas e nós temos aí as cinco áreas né as cinco áreas é que estamos chamando aí chamando de itinerários formativos a linguagem e suas tecnologias matemática e suas tecnologias ciências da natureza e suas tecnologias ciências humanas e sociais aplicadas e o técnico né e a formação técnica e profissionalizante a partir de quatro né de quatro eixos estruturantes investigação científica processos criativos mediação intervenção sociocultural empreendedorismo empreendedorismo vejam que essa mudança né essa transformação está lá na na BNCC está lá na BNCC pode passar ok então a gente tem aqui uma síntese né a gente tem uma síntese do que do que traz a BNCC no ensino fundamental competências por área competências por componente unidades temáticas por componente objetos de conhecimentos por componente e habilidades por componente ensino médio ensino médio competências por área como a gente falou e habilidades por área aí embaixo tem a crítica né detalhamento contribui para a organização dos currículos dos estados falta de detalhamento no caso ensino médio exceto em português e matemática que são as duas disciplinas que aparecem né na nova BNCC enquanto componente curricular matemática e português e as demais elas vão ser distribuídas nas suas nas suas respectivas áreas dificulta a organização do currículo pode passar então reflexões sobre as mudanças da educação física no contexto do novo ensino médio como eu falei né retrocede aí a a educação física de 1961 a 1977 a práticas e estudos mas só né corroborando com isso aí o que vai né esse miudinho lá na prática pedagógica sempre eu gosto de falar que o professor né o professor a partir da sua metodologia é que vai trazer aí que vai fazer a diferença então o professor na sua por isso que é importante a questão da formação continuada né a formação inicial e a formação continuada do professor para dar conta desse miudinho então o miudinho lá o professor a partir do seu projeto político-pedagógico ele tem a sua escolha lá metodológica de abordar a educação física a partir da sua metodologia BNCC BNCC e a concepção do saber fazer então ela traz né ficou claro que a BNCC traz essa questão do movimento quando eu pergunto a meus alunos qual a diferença de cultura corporal para a cultura corporal de movimento você fazendo a partir do jogo né do jogo dos oito erros a diferença é o movimento a primeira eu vou focar né na cultura corporal no conhecimento na expressão corporal enquanto linguagem na segunda né eu vou focar aí no movimento cultura corporal de movimento então saber fazer é o o que é principal aí nessa concepção da BNCC a fragmentação no ensino mente versus corpo corpo né essa questão aí de você apenas é ter a importância no movimento aí a gente remonta a Medina vários autores que falam sobre essa dicotomia e a hierarquização dos componentes curriculares né no caso você tem matemática e português e é como se as demais né as demais não tivessem a sua importância isso aí trazido aí pela a nova BNCC ok pode passar mais uma isso então trazendo aí uma frase de Medina né o próprio corpo por sua vez é considerado em todas as suas manifestações e significações não sendo não sendo apenas parte do homem mas o próprio homem então não não se separa né corpo e mente não se separa teoria da prática né não se separa teoria da prática deixa eu olhar aqui o tempo então é eu tenho quanto tempo Kátia dá pra falar então vamos vamos concluir né vamos concluir vejam que eu falei que a gente ia apresentar né essa a questão da BNCC e no final a gente ia trazer um pouco do que se acontece aqui aqui em Pernambuco eu creio que eu tenho mais ou menos uns 5 10 minutos aqui em Pernambuco né como eu falei pra vocês no ensino fundamental desde 2019 estamos trabalhando com esse o currículo do ensino médio então você vê né naquelas naquelas fotos a prática pedagógica utilizando lá os livros didáticos né utilizando os livros didáticos utilizando aí na prática pedagógica hoje né como professor formador a gente nós estamos nessa nessa construção da implementação aí do novo ensino médio essa semana né e na próxima nós estamos na formação com os professores a partir dos itinerários formativos então visite lá o site da secretaria para interar dos documentos né pode passar pronto então é agradecendo aí a ao convite né para finalizar dizer que lá na prática pedagógica né o professor o desafio nosso hoje enquanto gestores né e do professor lá lá no chão da escola é aproximar é aproximar a teoria da prática e a escolha metodológica do professor que vai fazer essa diferença então eu sempre né sempre como eu falei no início eu sempre falei eu sempre trouxe que o professor é que essa essa distância entre a teoria prática ela é pode ser minimizada aí pelo professor a partir da sua escolha metodológica temos duas formas não há três quatro cinco do professor da aula uma forma mais tradicional onde o professor utiliza o comando o professor manda e o aluno faz outra forma onde o professor problematiza então eu como professor eu vou olhar lá no no currículo onde tem antes a gente chamava de conteúdo hoje nós temos lá o objeto de conhecimento então eu tenho lá da educação física o objeto de conhecimento para abordar na escola e sabendo que a partir dessa orientação nova do currículo o aluno ele precisa experimentar então eu preciso a partir da problematização fazer com que o aluno lá ele experimente ele usufrua daquele conteúdo mas não só o fazer pelo fazer mas o aluno construir o aluno construir fazer parte o professor sendo mediador o aluno ele construir lá a sua prática pedagógica então não é não é fácil não é fácil você a partir de um documento desse que foi construído a partir de uma briga a partir de uma briga política você chegar agora e falar professor olha você agora não não é mais componente curricular no ensino médio aí o professor começa eu vou perder cargo horário o que é que eu vou fazer né então não o professor não vai perder cargo horário ele vai trabalhar a partir das unidades curriculares do seu itinerário formativo mas aí o que o que vai a questão da da importância como eu sempre ratifico vai ser o próprio professor aí na sua na sua prática pedagógica agradeço né finalizo por aqui e agradeço o convite estou disponível a perguntas Kádia Obrigada professor Fábio pela sua exposição professor está entrando na sala nesse momento a quem eu aproveito para agradecer e dou os parabéns às falas dos dois duas falas muito importantes que nos permitem olhar para esse movimento para esse movimento do que é a BNCC a fala do professor Lene nos chama atenção que dentro de uma política pública no campo da política pública na especificidade de uma política curricular é necessário que nós façamos uma investigação do processo de construção dessa BNCC na sua essência para que não estejamos envoltos apenas na aparência que esse documento curricular nos traz sobretudo a partir das relações que ele estabelece com organismos internacionais podendo chegar inclusive a determinações oriundas desses organismos nos traz uma problematização acerca da disposição das habilidades que são postas na BNCC e das unidades temáticas de onde elas surgem que interesses elas respondem frente ao processo que deu a ela a sustentação uma sustentação em um momento político que nós podemos apontar como um momento tão perverso para o Brasil naquele momento e todas as implicações oriundas dela então o professor Lene em sua fala vai chamar atenção para a necessidade que todos aqui presentes das diferentes categorias quer sejam estudantes quer sejam professores os que são estudantes daqui a bem pouco tempo já serão professores e estarão responsáveis por um projeto de formação humana nós precisamos sair da aparência buscar fazer uma análise da BNCC e de outros documentos curriculares que virão porque na história da educação física e da educação no Brasil como um todo diferentes foram os documentos curriculares que vieram para alisar a prática pedagógica então se hoje nós estamos nos debruçando na BNCC com a necessidade de compreender de forma radical que é esse documento em outro momento nós tentamos fazer isso na primeira versão lá dos parâmetros curriculares nacionais na década de 90 então é bem certo que outros virão e vão nos recrutar mais uma vez essa análise crítica essa análise que não seja parcial essa análise que seja clara que seja radical e que busque desvelar alguns princípios que tentam mudar um projeto de formação mascarando aquilo que é tão posto para aqueles que detêm o poder a necessidade que eles têm de manter o poder com quem tem o poder e nada que detenha mais poder no nosso país do que a educação nós temos a educação como um aliado da transformação de qualquer projeto por isso ela sofre tanto desmonte porque ela é muito perigosa então agradecemos a fala do professor Lene quando traz de forma tão consistente essa passagem da aparência buscando fazer uma análise na essência nos chamando a atenção que a radicalidade ela não pode ser esquecida ela não deve ser colocada em segundo plano até para nos posicionarmos nós precisamos ter clareza de que projeto nós defendemos de que projeto nós estamos participando e o quanto nós precisamos nos posicionar enquanto universidade pública enquanto escola pública mais ainda porque nós estamos dentro de uma política pública precisamos dar retorno à sociedade daquilo que nós fazemos na sequência veio o professor Fábio trazendo a sua exposição buscando estabelecer as relações com a prática pedagógica porque se nós temos uma política pública se nós temos uma política curricular é ela que vai alicerçar a prática pedagógica do professor e dentro de um projeto de formação que o professor Fábio chama atenção os professores podem receber de forma passiva essa política pública ou buscar reverter aquilo que está posto não reverter de forma anárquica mas de forma consistente o professor precisa se apropriar daquilo que é o projeto da BMCC para tecer críticas e buscar superá-la a crítica pela crítica é uma crítica esvaziada a crítica ela precisa de uma ação e quem faz essa ação são os professores os professores que estão lá na educação básica que recebem todos os dias os seus estudantes dentro da realidade que a gente tem na escola pública que ainda não foi superada nós temos uma realidade muito difícil nas escolas públicas não apenas na realidade aqui de Pernambuco de onde nós falamos mas se o professor Leni trouxesse aqui a realidade das escolas públicas de Goiás com certeza não seria muito diferente da nossa porque essa é a realidade do nosso país o nosso país ainda tem muito a caminhar quer seja por via das políticas públicas porque elas são importantes e necessárias o Estado não pode se omitir frente a sua função mas a política pública precisa de braços precisa de força para materializá-la então nós professores da educação básica eu falo nós apesar de no momento não mais estar nesse local mas quando estamos no processo de formação de professores nós nos fazemos presente de outra forma mas nos fazemos presente então a fala do professor Fábio nos chama a atenção do que é esse chão da escola que movimento é esse que Pernambuco tem tentado construir frente a uma política pública uma política curricular que está num momento ainda mais delicado quando a gente pensa na etapa de escolarização do ensino médio é um lugar de não lugar ele bem pontua em sua fala que há um retrocesso quando a educação física assume a função de atividade no currículo e deixa de gozar da equidade junto aos outros componentes curriculares porque a formação humana ela não vai se dar por partes é preciso que se defenda essa totalidade no projeto formativo então o ensino médio infelizmente ele vem para desmontar uma estrutura que a gente estava tentando ainda construir no Brasil a força da prática pedagógica que o professor Fábio chama atenção nos diz que ainda que haja retrocesso quer seja um retrocesso recente quando a gente pensa na alteração do que a gente chama de novo ensino médio quer seja ainda uma fragilidade em termos legais mas uma fragilidade que já vem há um bom tempo que é permitir que a formação generalista ministriá-la na nos anos iniciais isso é permitido por lei então ainda que alguns de nós comungue da ideia de que uma formação específica pode qualificar esse processo formativo mas ela já está posta aí reconhecemos entre esses professores generalistas também o empenho desejo de qualificação da sua prática pedagógica mas quando o professor Fábio disse que a prática pedagógica ela pode avançar a partir do projeto político que o professor defenda isso é uma verdade isso é uma necessidade o professor precisa se posicionar politicamente para alicerçar a sua prática pedagógica então tomar a organização que está posta na BNCC de que forma esse processo de apropriação que o professor faz quais são as investidas que o Estado e aqui me referindo a Pernambuco vem fazendo no processo de formação continuada para os professores o projeto que está posto é um projeto para ser materializado é um projeto para ser pensado refletido e talvez transformado que movimento é esse que existe na rede então o professor Fábio tenta nos trazer aí a partir da realidade da sua prática pedagógica aos dois nós agradecemos profundamente e vamos utilizar o tempo que nós temos aí um pouco mais de 40 minutos para dialogar vou verificar se chegaram mais algumas perguntas no chat mas nós já tínhamos um bloco e aí eu gostaria de consultar o professor Lênia e o professor Fábio se nós podemos fazer blocos com três perguntas pode ser assim certo então nós temos aqui o primeiro bloco e eu peço que durante a fala dos professores se mais alguém for desejando fazer suas perguntas que coloque no chat sempre colocando em caixa alta pergunta no início porque isso vai facilitar a nossa visualização então agradecemos aqueles que já colocaram suas perguntas nós temos lá Fábio Borges que pergunta ao professor Lênin professor como efetivar uma prática pedagógica fundamentada no materialismo histórico dialético de modo que os professores e professoras são pressionados a planejar as aulas de acordo com o BNCC A próxima pergunta Adonias Fernando se eu estiver falando rápido professor Lênin é só me sinalizar que eu refaço a pergunta tá Adonias Fernando pergunta qual a influência do atual cenário político brasileiro nas relações entre professor e aluno as relações político-partidária podem burlar alguma norma da BNCC Leonardo Alves nos traz de que forma enquanto professores podemos criar essa postura combatida perdão de que forma enquanto professores podemos criar essa postura combativa ora tecida pelo senhor professor Lênin buscando nos fortalecer em nossa prática pedagógica temos esse primeiro bloco passa a palavra para professor Lênin e no segundo momento seguimos com os diálogos muito obrigado Cádia Cádia só uma coisa por favor quem foi que fez a primeira pergunta o nome a primeira pergunta foi feita por Fábio Borges ah pelo Fábio obrigado Cádia então nós temos o Fábio Adonias e o Leonardo no primeiro bloco perfeito Fábio a BNCC tem força de lei né ela tem força de lei e ela é e ela é ela tem esse caráter de exigência veja eu vou te dizer uma uma chave de 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 militância política enquanto docente professor que é uma chave da Marilena que ela trabalha com a ideia de que a gente tem que ter conformismo e resistência em alguns momentos é por por questões de de força e de possibilidades de né de de policiamento de punição a gente adquire uma postura na aparência de conformismo mas a gente está fazendo resistência e aí nesse sentido eu queria te te provocar e a todas e todos que também essa pergunta do Fábio ela nos ela nos toca em geral né a gente tem os conteúdos da BNCC que a gente tem que trabalhar né a gente tem uma lógica que o professor Fábio muito bem colocou uma lógica não né uma lógica é nosso vício de linguagem dizer que as coisas tem uma lógica na verdade ela não tem uma lógica mas enfim tem os conteúdos que precisam ser trabalhados a primeira questão que eu postulo Fábio é que a gente tem que trabalhar na escola coletivamente a ideia de que uma professora um professor sozinho precisa de se organizar frente a uma necessidade histórica né de avanço da sua condição enquanto humanização a gente tem que se situar enquanto coletivo então a primeira questão é essa organizar né tentar tecer na escola relações que se pautem pela coletividade que é isso que o Fábio vinha dizendo que está um pouco nos escritos da professora Ilma Passos de Alencastro veio a escola organizar um projeto político pedagógico coletivamente construído isso é um fundamento com o qual a partir do qual a gente constrói nesse sentido como como fazer né a gente tem os conteúdos que precisam trabalhados tem os elementos da cultura corporal que precisam ser tematizados apesar de ter os conceitos ou apesar ou não né para alguns e algumas mas enfim tendo lá o conceito de práticas corporais enfim que aí tem uma série de análise tem um monte de coisa a se ver como né a ideia até hoje que eu poderia trazer temos os conteúdos que precisam ser trabalhados elementos da cultura corporal a gente elenca aqueles né e estabelece com isso uma prática de um determinado planejamento de ensino de forma que esses conteúdos sejam contemplados mas tentando dar a eles uma lógica interna na seleção dos conhecimentos aí a gente pegaria eu postularia o seguinte pegar os fundamentos que estão no coletivo de autores né hoje chamado por outros nomes mas enfim na obra que eu ainda penso como coletivo de autores porque marca um determinado tempo histórico em que se tentava uma postura coletiva isso não deve ser perdido de vista nesses pressupostos para seleção organização sistematização do conhecimento a gente pegar aquilo que é obrigatório na BNCC e tentar coletivamente na escola tecer e desenvolver um projeto para educação física enquanto componente curricular sabe então é resistir em meio a essa miscelânea e a fragmentação tentar construir uma política curricular para a nossa disciplina e nos espaços em que for possível por exemplo o estado de Pernambuco é referência nacional em que em vários momentos foi possível a educação física organizar uma política curricular de referência que serviu e ainda hoje nos é inspiração para todo o Brasil então quando a gente consegue dentro do nosso estado intervir politicamente também isso é muito bom isso é muito bom não é boa palavra de dizer mas isso é um avanço significativo esse é em tese o caminho que a gente precisa buscar construir porque esses pressupostos que a gente trabalha não encontram uma realidade pronta para implementá-los eles necessariamente implicam a construção de uma nova história então a realidade não está pronta para isso que a gente busca a realidade está pronta para essas fundações Fundação Lema Banco do Brasil Banco do Itaú toda essa organização da sociedade civil a realidade já está pronta para eles agirem para a lógica que a gente está tentando a realidade não está pronta então são caminhos que precisam ser construídos e serão golpeados sucessivamente porque eles estão contra um projeto histórico que hoje ainda detém dominância hegemonia eu não diria exatamente porque tem momento mas ainda são dominantes é um projeto dominante nesse sentido é um pouco aquilo que o Adonias pensa não é burlar a BNCC com essas palavras mas é resistir porque a BNCC é muito pouco e inclusive se alguma ou alguns de vocês forem impressionados que não estão trabalhando com a BNCC vocês digam estamos trabalhando e mais porque nós estamos fazendo muito melhor do que esse documento e temos justificativa pedagógica para isso porque nós temos uma lógica interna a todos esses conteúdos e classificações e organização curricular que chega aqui com uma miscelânea de lógicas internas se vocês pegarem os textos que o professor Marcio de Sousa Júnior já escreveu junto com outros textos que ele cita com outros textos de outros professores e professores principalmente da Celita Farada tem um texto sobre ensino médio e BNCC que é primoroso vocês vão ver que há uma lógica interna quebrada então não existe lógica nesse sentido nós fazendo dessa forma eu penso que a gente faz ainda mais de forma mais avançada pedagogicamente do que a proposta da BNCC nesse sentido Leonardo é o mesmo princípio agir coletivamente e outra coisa é o que o professor Fábio disse a formação de professores que estão trabalhando e atuando na escola é fundamental e a condição sem a qual a gente não consegue construir processos de resistência e de avanço de caminhos pedagógicos que ampliem o universo dos estudantes o acesso ao saber sistematizado pela humanidade historicamente e eu transito e trabalho com o conceito de cultura corporal então se a gente não trabalha dessa forma a apropriação da cultura corporal por parte das crianças jovens e adultos no campo da educação física enquanto componente curricular é extremamente precarizado o avanço da precarização se dá de forma avassaladora nesse sentido é que a gente tem que lutar nessa questão que o Fábio colocou é impressionante porque pra mim que todo aqui eu vejo as falas na verdade eu diria a minha vontade é dizer o que o Fábio disse a necessária autonomia e justificação e legitimidade da educação física no ensino médio e o não lugar de educação física na escola pública do Brasil hoje será nesse caso enfrentado quando a gente conseguir construir caminhos pedagógicos coletivos que ampliem o universo as referências de saber das crianças jovens e adultos sobre o universo da cultura e aí brigar quer saber qual lugar pra encerrar quer saber qual lugar a política pública ocupa veja como está o financiamento dessa política curricular dessa política pública isso daí também nos diz muito a produção do financiamento o segredo de todo o processo de todo o fenômeno social está na sua produção querem saber sobre a história de algo quer saber a verdade de algo a história é o critério da verdade como que a gente pesquisa a história como o fenômeno que a gente quer estudar foi produzido é lá que está o segredo e o financiamento é uma das linhas históricas fundamentais de explicação e de explicitação da verdade de qualquer objeto histórico social então é aí que eu penso as alternativas não estão prontas porque os nossos referenciais não tem uma história pronta pra eles o que a gente quer inventar é uma nova história então a gente tem que continuar resistindo e buscar se fortalecer coletivamente por isso a gente nunca vai se desanimar por isso a obra coletiva de autores metodologia de ensino de educação física é imortal porque enquanto existir o sistema capitalista essa obra tem sua vitalidade histórica garantida e continuar como instrumento de luta ela se tornará um documento quando outra sociedade for instituída enquanto fosse a sociedade que a gente vive desigual contraditória esse texto é um instrumento de luta é isso obrigada professor Lene professor Fábio quiser fazer alguma fala a respeito dessas duas perguntas só pra situar as pessoas nós vamos disponibilizar agora no chat o formulário de frequência que também é o formulário avaliativo mas pelo tempo ainda dá pra gente fazer mais uns dois blocos o segundo bloco de perguntas nós temos uma pergunta de Adonias Fernando e aí eu queria aproveitar pra estabelecer uma interlocução com a realidade de Pernambuco frente a isso que o professor Lene trouxe Fábio quer fazer alguma fala antes? não só só ratificar né isso que o professor falou que é a questão da coletividade né a questão da coletividade é muito importante lá no chão da escola sempre os professores sentam né para fazer esse planejamento e ter esse pensamento coletivo para o professor é muito importante né e eu ainda ratifico que a a peça principal aí é o professor é o professor lá nesse miudinho a partir da sua metodologia é que vai dar conta não só não apenas a questão do conteúdo em si mas em si a questão da formação do aluno a formação do aluno que é o principal aí você formar um aluno crítico e você só consegue formar um aluno crítico se você coloca ele dentro do processo se você não coloca o aluno dentro do processo da na sua formação ele não vai ser um aluno crítico então a questão aí eu acho que a peça principal é o professor no seu miudinho é se mais alguém tiver pergunta eu peço que vá colocando no chat para a gente fechar o bloco da o segundo bloco enquanto o pessoal está digitando aqui eu estou vendo que tem muita gente digitando os estudantes estão empavorosos aqui de tanta pergunta que estão fazendo eu gostaria de chamar atenção o quanto de fato a BNCC ela é um documento que tem força de lei ela tem um caráter normativo então não é questão de gostar ou não gostar de um documento o que é que nós fazemos diante de uma determinação legal Pernambuco tem uma história de ser revolucionário e ao meu ver esse ano de 2022 quando a Secretaria de Educação disponibiliza um documento denominado de documento de apoio à implementação do currículo de Pernambuco quem vê apenas pelo título pode ter uma leitura de aparência uma leitura que aponta apenas um documento que vai auxiliar na materialização exatamente do que está posto na BFCC mas quando nós vamos pescrutar esse documento ele foi construído a partir da visita à prática pedagógica das gerências regionais que existem no nosso estado e o movimento da prática pedagógica a história de Pernambuco que desde 1989 aponta um outro objeto de estudo que não a cultura de movimento a época nós ainda não tínhamos nem a contribuição do coletivo de autores sintetizado nessa obra mas como a professora demarcou aqui a obra tem seu nascedor na experiência de Pernambuco então Pernambuco tem uma história muito forte com a cultura corporal e esse movimento que a Secretaria de Educação fez de olhar para a prática pedagógica do professor ele revelou que há na prática pedagógica um distanciamento daquilo que está posto no documento curricular porque os professores trouxeram uma organização diferente enquanto na BNCC está posto que as unidades temáticas deveriam ser trabalhadas todas as unidades temáticas em uma unidade didática a prática pedagógica revelou que em Pernambuco não é isso que está acontecendo a prática pedagógica na educação física de Pernambuco mantém uma organização que divide o corpo de conhecimento da educação física em quatro unidades didáticas começando com ginástica depois indo para dança e luta jogo e esporte junto ao esporte trouxe o esporte de aventura então que movimento é esse que se faz de aproximação com a BNCC mas sem negar o que é história é o que a gente vai poder chamar de uma superação por incorporação a gente está superando esse documento o professor Lene na sua fala aponta está se fazendo mais do que a BNCC a BNCC não dá conta da realidade na sua dinâmica e dentro da contradição que está nela posta então é importante a gente fazer esse movimento de reconhecer o que cada estado está fazendo dentro daquilo que já existia enquanto história não pode se olhar para a história de forma linear de forma romantizada e com relação a esse olhar romantizado nós temos a próxima pergunta que é a Donias Fernando nos dizendo assim tendo em vista as limitações estruturais de algumas escolas e as restrições impostas pela BNCC como o professor deve se comportar diante dessas implicações eu não consegui visualizar aqui eu vou até retomar ele colocou a pergunta aberta para os dois ele não não sinalizou exatamente um dos palestrantes então eu peço que tanto o professor Fábio quanto o professor Leni tentem aí dialogar com o que a Donias nos coloca aí dessas limitações e as possibilidades de materialização na prática pedagógica eu posso deixa eu começar eu começar essa veja só ratificando aí a organização dos conhecimentos ficou da seguinte forma a primeira unidade ficou ginástica segunda unidade continua luta e dança terceira unidade ficou jogos jogos e brincadeira mais práticas corporais de aventura e na quarta unidade manteve o esporte porque a gente fez isso pela questão da quantidade de conteúdos como o jogo por exemplo no ensino médio não tinha que não tinha no caso só tem lá até o sexto sétimo ano aí a gente a gente fez essa organização em todo o estado primeira unidade ginástica segunda luta e dança terceira jogos e práticas corporais de aventura e quarta unidade esporte mas como você disse o documento de Pernambuco foi construído a partir desse acúmulo são muitos anos de história o PCPE 2013 a OTM lá de 2010 o PCPE de 2013 todo esse acúmulo a própria prática pedagógica do professor ratificou essa construção curricular aqui de Pernambuco então vai ser feita essa pergunta é a questão das possibilidades as possibilidades essa não só a implementação mas no ensino fundamental também a prática pedagógica ela vai ser feita a partir das possibilidades de cada professor de cada região nós temos 16 grés eram eram 17 hoje somos 16 grés em todo o estado cada região tem a sua particularidade e a implementação a formação continuada está tentando minimizar essa essa distância que há entre o que está posto no documento e o que realmente acontece lá na prática pedagógica então eu creio que as possibilidades no momento que vão determinar aí essa prática pedagógica bem Adonias Fernando é tendo em vista as limitações estruturais né e a BNCC como a gente enfrentar isso né Adonias daquilo que a gente já vinha discutindo né pela sua primeira questão tem um segundo fundamento que é o seguinte nós professoras e professores de escola pública no Brasil a gente não a gente não deixa né de trabalhar na militância política dentro de sala mas também é fundamental que a gente se envolva como atoras e atores políticos nos movimentos sociais nos sindicatos em outras organizações que lutam pela ampliação da qualidade da escola do ponto de vista do financiamento do ponto de vista da estrutura da escola então no 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 estádio Pernambuco que é uma referência né a militância política de docentes ela é um princípio com o qual se garante muitos dos avanços no campo da educação e é nessa aposta que a gente tem que fazer né de professores e professores como sujeitos políticos coletivos como intelectuais de uma determinada classe pra pegar um conceito gramitiano essa é a nossa né intelectuais orgânicos essa é a nossa aposta é a nossa estrada necessária não há receita pronta não há caminho pronto mas a gente tem que construir resistência política e militância pra que a gente consiga trazer pras escolas um avanço significativo do ponto de vista da organização das estruturas do ensino da quantidade de docentes por escola enfim de uma série de questões de fundamentos que são pertinentes à organização trabalho pedagógico certo essa é a minha aposta obrigado pela pergunta Doniz também Fábio pela resposta pelo diálogo Cádia valeu obrigado professor Lene pessoal nós gostaríamos nosso evento ele nosso evento ele tem possibilidade de se estender até meio dia mas sabemos que com as fortes chuvas algumas pessoas estão com dificuldade porque já estão sem energia e acabam utilizando o celular e outros dados que estão acabando então nós gostaríamos de pedir para quem desejasse fazer mais alguma pergunta dialogar com o professor Fábio professor Lene aproveitar esse espaço formativo que o fizesse agora para que a gente fechasse então o terceiro bloco das das perguntas enquanto enquanto nós aguardamos caso alguém deseje fazer o link da frequência já se encontra no chat eu vou enquanto o pessoal está ali eu já vou passar para o professor Fábio poder tecer considerações gerais e o professor Lene também mais uma vez agradecendo esse momento que está sendo tão rico para a gente pensar essas implicações de uma política curricular para a prática pedagógica em especial em um ano em que nós temos um ano de eleição um ano de grande decisão porque as políticas elas não devem ser partidárias mas as escolhas que nós fazemos nesse momento elas serão determinantes nas políticas que nós teremos então estudar com afinco compreender os nexos e relações que estão sendo tecidas no seio da educação brasileira no seio das aulas de educação física de português de matemática de qualquer componente curricular ela nos permite amadurecer frente às escolhas que nós precisamos fazer nos diferentes cenários políticos em que nós estejamos presentes quer seja um cenário político pedagógico na nossa sala de aula quer seja frente a uma urna ou qualquer outra instância em que nós possamos exercer os nossos direitos enquanto cidadão então é muito importante que nós façamos sim esse nosso processo formativo político pedagógico porque sempre seremos nós sim políticos e pedagógicos por favor não vi nenhuma inscrição no chat então nesse momento eu gostaria de passar a palavra para professor Fábio fazer a sua fala de encerramento na sequência o professor Lene por gentileza pronto então eu gostaria de agradecer o professor também por esse diálogo bastante construtivo onde a gente vê aqui no caso a praxis a questão mais teórica dos documentos a sua construção que o professor trouxe e essa materialização lá na ponta entre a questão do saber e do fazer pedagógicos que a gente vem falando já há bastante tempo então eu retorno a minha fala dizer que a formação inicial hoje é muito importante muito importante a formação inicial conseguir enxergar essa questão dos documentos como esses documentos foram como surgiu a questão das suas construções qual o reflexo desse documento lá para prática pedagógica e também nas gestões nos governos estaduais que vão pegar essa BNCC e vão elaborar as suas propostas que vão trazer a sua regionalidade como o Carlos já falou bem Pernambuco é destaque como o professor também falou é destaque nessa questão da construção de uma construção curricular que nós participamos de duas delas e que o professor lá na ponta como a gente tem contato com todos os professores no caso no meu caso com o ensino médio a gente vê essa resistência no próprio professor o próprio professor ele tem essa resistência e como eu falei antes a questão da sua metodologia do seu projeto político-pedagógico é determinante para a formação do aluno o importante essa questão da formação de um sujeito crítico que possa pensar a sua realidade para poder transformá-lo eu agradeço muito obrigado mesmo pelo convite e pela oportunidade de estar aí como professor para aprender aprendi um monte de coisas hoje como professor muito obrigado muito obrigado Fábio Kádia professor Odair professor Marcílio organização das três disciplinas eu me despeço dizendo que também aprendi muito principalmente com as falas do professor Fábio que foi interlocução mais direta mas também com a professora Kádia com o olhar com a perspectiva de análise deixo minha despedida agradecendo em nome do nosso grupo de pesquisa que é o Praxis lá da Faculdade de Educação Física e Dança do estado de Goiás coordenado pela professora Ana Iglesi Teodoro Rodrigues que inclusive é uma das pareceristas de uma das versões da BNCC e deixo para vocês caras e caros estudantes que nós temos uma responsabilidade com a universidade pública tem um projeto de lei tramitando para cobrar mensalidades de universidades então é nessa trincheira que eu encerro abrindo um novo ciclo de lutas para nós da educação física para que a gente resista e amplie cada vez mais com a nossa força de classe os ganhos as conquistas mínimas básicas para a classe trabalhadora em que são um projeto revolucionário de transformação social radical agradeço mais uma vez a audiência a escuta espero que vocês estudem bastante o tema pois isso nos levará a patamares superiores principalmente no estado de Pernambuco que é um estado de referência obrigado Cade a todos os professores estudantes valeu em nome do do coletivo que organiza essa ação interdisciplinar eu professor Marcílio professor Daí em nome da Universidade de Pernambuco da Escola Superior de Educação Física nós agradecemos a participação do professor Fábio Cunha do professor Leine Garcia nessa manhã de estudo numa manhã chuvosa e mais uma manhã de luta em que nós resistimos resistimos buscando estudar aprofundar conhecimento demarcar território assumir nosso lugar nessa luta pela universidade pública gratuita que precisamos e fortalecer as categorias aqui presentes estudantes e professores fortalecer um projeto de formação que nós defendemos que sejamos cada vez mais humanos frente àquilo que tomamos como papel a ser exercido por nós na sociedade aproveito o espaço para convidar a todos para participarem da edição próxima do CEF nosso seminário de educação física escolar que vai acontecer no dia 10 e 11 no dia 10 nós teremos a possibilidade de público de todo o Brasil porque será abertura via canal do YouTube então fiquem todos convidados a participar desse momento na sexta-feira nosso evento ele tem cunho presencial então isso limita a participação de alguns nesse momento mas em breve esperamos poder novamente estar fazendo eventos aí com participação de público de todo o Brasil professor Marcille e professor Odair passo a palavra para vocês eles não estão aparecendo aqui na tela nós utilizamos muito a tecnologia mas ela ainda nos faz alguns instantes de surpresa então essa foi mais uma surpresa ela funcionou tão bem durante toda a manhã fez essa surpresa agora passa a palavra ao professor Marcille será que todos me ouvem chovendo bastante aqui então ótimo eu queria assim no agradecimento aos nomes do professor Lenin e professor Fábio me dirigia aos estudantes para além de todo o público que acompanhou no YouTube e que poderá assistir essa aula acerca de uma política pública que se materializa em ações de política educacional diante de um documento curricular desse porte que influencia todas as políticas de formação e de atuação de professores em redes estaduais e municipais faço isso porque esse evento ele foi planejado junto com os professores em ações interdisciplinares de um projeto pedagógico de curso de licenciatura e foi planejado junto com estudantes da graduação de três diferentes disciplinas ao realizar esse planejamento eles dão uma demonstração de princípios apresentados pelos professores palestrantes da organização coletiva integrativa engajada e militante e para além de planejar eles executaram esse evento junto com a professora Kádia na coordenação o que mostra que é possível a gente realizar ações de participação coletiva junto com sujeitos que estão engajados para enfrentar qualquer temática é uma ação intencionista extensionista é um evento digamos assim pedagógico mas que mostra que a organização coletiva é um dos elementos uma das ferramentas que a gente tem para enfrentar o dia a dia e ainda mais as questões das influências macroestruturais e microestruturais eles estão executando esse evento irão planejar e a gente vai retomar em sala de aula com o nosso processo formativo particularmente esse evento ele se desdobra com espaço de formação para além do conteúdo da BNCC e das políticas da educação física e sim para as aprendizagens humanas e políticas que a gente tem em torno da organização então fica claro que quando a gente quer debater um tema influenciador da nossa área a gente pode usar das ferramentas e tecnologias para pautar um debate de liberações e ações de impacto na nossa sociedade então parabéns aos estudantes muito grato aos estudantes agradeço também ao professor Lênin e ao professor Fábio e não posso deixar de agradecer aos meus parceiros colegas professores Odair e Cádia pela condução junto a esses meninos e meninas esses rapazes e moças esses jovens para essa realização foi um grande prazer ouvir nessa manhã de chuva mas chuva de conhecimentos muito bom um grande abraço Cádia sou eu né bom pessoal eu acho que para nós todos aqui eu acho que é um momento de maturidade eu acho que quando a universidade a partir de uma ação extensionista ela se faz presente formadora de opinião eu acho que ela começa a romper né esses muros que nos separa separa dessas realidades que são a escola o currículo né a didática né que estão acontecendo no movimento que é constante eu acho que a gente não pode separar universidade escola e fazer docente de política porque nós somos seres políticos né o Brasil é uma construção de uma política e sempre como eu digo para os meus alunos o chão da escola ele é marcado por uma política ele não é um espaço sem dono ele tem um dono que é o currículo que são os ministros né que são as empresas que são os formadores que são as universidades então eu acho que nós Marcílio Cádia Lênin o nome não é comum né Lênin já o nome já diz alguma coisa né professor Fábio né do fazer na escola eu acho que enquanto nós professores mantivermos este diálogo entre o chão da escola os pesquisadores e os formadores nós seremos capazes de formar professores reflexivos professores autônomos professores que pensam sobre a sociedade brasileira e não só sobre a sala de aula eu acho que a sala de aula é um dos espaços da nossa ação de formação mas eu acredito que o professor quando ele é bem formado ele age no macro que é formador de opinião na sociedade brasileira eu acho que hoje nessa extensão né de atividade interdisciplinar que amarra três disciplinas um conjunto de alunos né que muitas vezes passaram pelos três professores ou não né e eu acho que hoje a gente também consegue trazer né Marcilia uma questão que é humana né a gente recebeu muitos vídeos muitas casas de alunos alagadas né e eu acho que isso também é questão política isso também é questão de formação isso é questão de BNCC isso é questão de currículo toda essa problemática que se dá do Recife vive hoje está também ligada na formação de um profissional mais político de um cidadão mais político e nós como professores que defendemos essa luta de classes Lene e Fábio nós seremos super compreensivos com aqueles alunos que não puderam estar aqui devido a N motivos né alguns nem tanto mas nós sempre estamos a favor da maioria então Cádia meu não vou falar nem meu respeito tá minha admiração pela pessoa que você é e pela pessoa que você tem demonstrado como parceira sabe é sempre aberta a esses desafios professor Lene obrigado pela aula que eu acho que nós todos aqui estamos no caminho porque nós estamos dispostos a escutar o outro e aprender com o outro e a partir do outro né Marcílio fazer as nossas reflexões e aquilo que nos ajuda a melhorar a nossa prática professor Fábio muito obrigado por trazer essa realidade do estado de Pernambuco da sua prática da sua luta do chão da escola né é dessa mediação entre a pesquisa e o fazer prático que eu acho que a gente vai construir uma melhor escola Marcílio eu não poderia deixar de falar né você vai ficar envergonhado mas eu vou falar Lene e Fábio não sabem né ele é nosso ex-diretor né mas também sempre esteve aberto a nos ouvir a nos escutar eu acho que tudo isso hoje é resultado de um trabalho coletivo isso não é uma atividade isolada né e lembrar né porque o pessoal fala assim que eu sou Marcílio eu sou membro da gestão né coordenador de extensão mas a extensão no Brasil principalmente na licenciatura ela não está construída porque se a gente for seguir as orientações da BNCC da formação né que eu chamo assim né que é a BNCC da formação de professor não tem lugar para a extensão só tem lugar para a prática e nós precisamos construir um conceito de extensão que nas licenciaturas dê conta do conceito histórico de extensão universitária e que dê conta do conceito histórico de prática pedagógica então para nós Cádia parabéns parabéns para todos os alunos né eu que sou cristão viu Marcílio viu Lene também eu sou cristão eu peço que Deus olhe um pouco pela cidade do Recife né e por seus moradores e que a chuva dê uma trégua muito obrigado e a UPE é casa aberta para todos vocês obrigada a todos e a todas nós informamos que o link ele vai ficar aberto até o meio dia para que as pessoas que estão tendo algum problema para preencher elas possam tentar fazer novamente vou colocar no chat o meu e-mail institucional qualquer pessoa que tiver dificuldade pode mandar e-mail para a gente e nós buscaremos resolver a situação aos colegas meu muito obrigada a todos cuidado e um bom final de semana até o próximo momento de estudo e formação já parou a transmissão os meninos saíram também Kátia penso que nós estamos ao vivo ainda de amasírio para a transmissão é a a a a a Obrigado.